E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de Eterna Noite, estamos fazendo gameplay mais ou menos completa, trata-se de um metroidvania sensacional para multiplataformas e hoje a gente vai fazer uma área que é uma ponte, posso dizer assim. No último vídeo a gente fez a fortaleza submarina, derrotamos esse menininho, foi super agradável, um vídeo bem longo, foi um dos vídeos mais longos que eu fiz. E hoje a gente vai, vai lá para essa área que é uma ponte né, ela liga o espaço e assim o submundo, para chegar lá a gente vai usar o trenzinho, que eu não gosto viu, não gosto do trenzinho. Tá bom, vou tentar evitar ao máximo. Máximo dos inimigos, não me interessa nada disso. Pegar o mais rápido possível, mas mesmo assim é difícil. O, até que, até que não foi tão ruim. Tá tomando um dano assim Medonho, mas é proposital Pronto, chegamos na estação Eu não tenho certeza se aqui liga onde a gente quer ir Mas vamos perguntar Costa leste e costa oeste A gente vai para a costa oeste Beleza, chegamos na Bahia Infinita A gente nem sequer tem a... A gente nem sequer explorou aqui Ainda bem, melhor assim Tem as baleias de fundo Muito bonitinho, e aqui a gente encontra a primeira plataforma Eu vou até o fim aqui, só para ver se tem alguma coisa Eu acho que não tem, viu Tem um negócio ali Isso aqui deve levar em algum lugar Que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito a plataforma, hein? É muita plataforma até chegar Onde a gente nem sabe se vai chegar Olha lá Tudo isso para o material escuro Que maravilha Olha só o percurso que a gente fez Para o ordinário Vamos avançar Agora vamos voltar lá para o começo Beleza, logo que a gente sai da estação Já tem uma plataforma Já tem uma plataforma aqui E eu acho que essa aqui é um pouco menos ingrata Do que a anterior Tem um negócio aqui para descansar Eu acho que já está acabando É bem rapidinho para chegar lá Aí Chegamos Fica bem em cima da estação Uma ilha voadora E dá acesso A A essa área que serve de ponte É uma área bem legal Tem uns inimigos difíceis pra caramba Olha esse dragão aí Pelo amor É uma coisa horrível Ainda bem que tem Um assento logo de cara Tudo bem Aqui existem duas coisas a serem feitas Se você for para cima Você vai para o espaço Se você for para baixo Você vai para o submundo É muito mais fácil para baixo, né? Então vamos para baixo Se não me engano O menino do mapa está por aqui E eu achei que eles falavam alguma língua E na verdade não fala nada É uma língua inventada Ó Olha daqui, ó Eu pretendo mostrar Para baixo e para cima Olha lá Que maravilha Seiozinho Esse aqui é o acesso Não vou explorar muito Eu só vou mostrar As entradas Que aí O próximo vídeo Quando a gente for fazer O espaço O submundo Fica mais fácil Uma Maneira De não se dar mal É prestar atenção nos Nessas correntes Tem umas correntes Elas ligam Elas ligam as plataformas Então Dá para ir descendo Com uma certa confiança Olha lá o dragão É um inferno Esses dragão Eu não vou nem tentar Brigar com eles Porque tem que bater Tanto Mais tanto Neles Ó Que maravilha Aqui tem bastante Dessa matéria escura Eu acho Interessante Antes de ir para o espaço Descer Prefiro fazer A parte de baixo Antes Por quê? Porque o espaço Contém Muitas áreas Como essa Essas manchas Então Você vai precisar De todo jeito Ó Quase Olha a força Desse dragão Quase lá Hoje Eu acredito Que vai ser um vídeo Mais curto Tomara Né Último vídeo Meu Deus A gente é ótimo Mesmo Pronto Apertamos os três Lugares Hoje a gente está com o HP Muito baixo Eu já vou me sacrificar Aqui Pra não Não ficar difícil De recuperar Almas Depois Que baita corrente Os inimigos Aqui Eles dão Bastante Porcentagem De vida Ó Que maravilha Chegamos Chegamos no portal Vamos usar isso aqui Não custa nada Sentar no banquinho Aqui a porta Para negação Tormento Realmente é um tormento Essa área Que a gente está acessando É um inferno Inferno Tá vendo Oi? Chove até sangue Que maravilha No Não Agora o que vamos fazer A gente vai pegar o banco Reportar lá pra cima Onde a gente Encontrou o primeiro banquinho E vamos subir Para o espaço Está meio tenso É A gente está meio Se complicando Viu Existem momentos Que a gente Faz isso Mesmo Não quero saber De você não Dragão Sai fora Sai fora Maluco Né Peri um Amigo meu Beleza Essa área aqui Apesar de Ela não tem chefe Nem nada Ela só serve Como ponte Mas ela contém Várias missões Ela é Tem muita coisa Para ser feita Não é Simplesmente Nota Com Muita sorte A gente não vai Aqui Pronto Achamos O portal A parte de cima São 3 partes Não me engano Aqui já deve ter Um Pilarzinho Daqueles Não Isso não é bom Isso não é bom Não 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 Morrendo Para o dragão Vai ter que derrotar Um dragão Agora Vamos lá Derrotar o dragão O que resta Ah não Como eu me afastei Como eu me afastei Não deu nada Eu não sei nem Para onde a gente Está indo Não lembro Ah Lembro sim Hum Olha que maneiro Melhor Pular Joga cruel demais Aí Pronto Tudo pronto Vamos recuperar Aqui Os pulos É sempre Uma tensão Enorme Olha que maravilha Eu gosto Bastante Dessa Desse negocinho Coletamos Um fragmento De espelho Como se não fosse Nada Aqui é um pouquinho Mais enjoado Hoje a gente Está fazendo O caminho errado Que pode ser Também Dar um zoom Out Será que A gente Tinha que subir Ali Do lado Voltar aqui Recuperar Recuperar Calma Talvez Talvez Seja O caminho Certo Mesmo Eu gosto Muito Como ele Não Tolera Nenhuma Margem De erro Aqui Deve ser O caminho Certo Porque tem Tem um pilar Já deu ruim Até que não Até que não Nossa A gente Deve estar Chegando No espaço A gravidade Está diminuindo Isso é um forte Indício Acho que é isso Mesmo É bem legal a chegada No espaço Melhor estilo Mario Galaxy Eu preciso achar um assento Para a gente Concluir o vídeo Que é isso Só queria mostrar Mesmo Essa ponte São As duas áreas São brigatórias Na parte de baixo A gente vai obter Aquela habilidade Que vai nos permitir Entrar nas sombras Que é onde a gente Hoje Toca e explode E na parte de cima A gente vai carregar O cristal É bom ter esse assento Aí Para carregar o cristal Vai ter que falar A gente Foi lá Na fortaleza marina Para obter ele E vai ter que falar Com a A moça Do Tempo dos sonhos Eu sei que Essa aqui é uma área Divertidíssima Muito diferente Sabe Os inimigos Dão uma Porcentagem Medonha De XP É bom Para farmar Bom Acho que é isso É isso Está mostrado aí Vamos chegar no espaço Né Essa área Ponte Terra de ninguém Também a entrada Para o submundo E cada um Desses vídeos Vai ser outro Longa metade Principalmente Do espaço Do espaço Nossa É muito imenso É muito imenso Mesmo E concluindo As duas áreas A gente vai chegar Na área final Então Acho que vai dar 4 vídeos 4 a 5 vídeos A mais Para concluir A série Agradeço A todos Que estão assistindo Deixe seu like Se gostou Se inscreva No canal A gente joga Joguzinho de Metroid E põe recomendações Esse é os 3 Deixa um comentário Para a gente A gente sempre está lendo E quando está Respondendo também E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade